Mais uma vez estamos de volta, Nietzsche. Título do texto, Heraclitismo, ok? Toda felicidade que há na terra, meus amigos, vem da luta. Sim, a amizade requer os vapores da pólvora. Em três coisas se unem os amigos. São irmãos na miséria, iguais ante o inimigo e livres diante da morte. Ok? Em três coisas se unem os amigos. São irmãos na miséria, iguais ante o inimigo e livres diante da morte. Valeu, tchau, tchau. Bye.